A gente conversou dentro do programa, ele disse que tinha medo de se envolver demais porque era um jogo e era 2 milhões e eu concordei com ele. Só que toda vez que eu resolvia me afastar, aí ele voltava. Quem acompanhou o Play Plus via que ele vinha, fazia carinho em mim, me chamava para ir para a academia, me chamava para ficar do lado dele, para eu passar bronzeador, bronzeador não, protetor. Então, foi uma situação recíproca, porém, eu não coloco... Não é que eu esteja colocando a culpa toda nele, não é isso. Mas só para o público poder entender que muita coisa aconteceu em 24 horas e não foi uma situação criada na minha cabeça. Aliás, eu vou te falar, a gente vai mostrar vários vídeos para você, tá? A gente, claro, vai abordar muito a questão do Sacha, mas não só do Sacha, como de todo o grupo. E a gente recebeu a notícia agora há pouco da Raquel Brito, que foi desclassificada da Fazenda. Eu quero abordar sobre a Raquel, até porque a gente tem informações para passar para o público. Todo mundo quer saber, a Raquel vai ou não ser substituída? Eu vou contar para vocês dentro de instante. Antes, eu quero pedir para a galera que já está chegando em peso aqui na live, já tem mais de duas mil pessoas no comecinho da live, porém, ainda poucos likes. Curte o nosso trabalho, curte o trabalho do link podcast, sobe o like. Vamos bater mil likes que eu vou passar a informação para vocês. A Raquel vai ou não ser substituída? Já antecipei aqui no começo da live que a Raquel foi retirada do programa e o motivo não é porque ela está grávida, porque a Raquel não está grávida. A Raquel, repito, não está grávida, tá? A situação dela demanda um pouquinho mais de cuidado, inclusive, desde ontem, nas minhas redes sociais, a gente estava apurando esse caso. Não é uma informação oficial da Record, mas a gente trabalhou na apuração desse caso e vai trazer mais detalhes sobre o caso da Raquel Brito daqui a pouco. Antes, Larissa, deixa eu te falar uma coisa. A gente tem alguns vídeos para te mostrar e foi abordado, inclusive, um tema muito polêmico na relação sua com o Sacha. Em um momento do jogo, o Sacha diz que estava desconfortável com as suas investidas, o que fez algumas pessoas aqui fora abordarem o tema assédio. Será que a Larissa está assediando o Sacha? Como é que você arrebate essas acusações? E o que você pode falar dessa conturbada relação que você antecipou agora para a gente? Que nem tudo foi mostrado no Play Plus. O Sacha chegou a querer ficar com você. Agora é o momento de você desabafar e falar tudo o que você pensa. Então, Caio, em nenhum momento eu assediei o Sacha, né? Muito pelo contrário. Todas as vezes que ele tentava se aproximar, eu realmente deixava ele se aproximar, porque eu queria ele perto de mim. Eu tinha vontade de ficar com ele. Não insistir em relação... Você tem que ficar comigo, sabe? Quando a gente conversou na festa, eu perguntei para ele se ele queria ficar comigo ou não, porque eu já estava cansada da situação dele ficar em cima do muro. Num edit que foi mostrado à noite, não mostrou a nossa conversa inteira. Então, você já participou de um reality, você sabe como é um reality que é gravado e é editado e é mostrado à noite. Quando foi mostrado na TV à noite, não mostrou. Quando eu falei assim, Sacha, quando ele veio colocar a mão no meu rosto, mostrou essa parte. Eu disse, não, desse jeito eu não quero. E aí eu perguntei a ele, você não está querendo ou não? Aí ele disse, se eu falar para você que eu não estou querendo, eu estou mentindo. E aí a gente foi para o lado do banheiro da Baia, eu me sentei e nós começamos a conversar. E aí eu falei assim, Sacha, se você não quiser, você pode subir. Pode ir, fique à vontade. Eu falei desse jeito. Eu não vou ficar com raiva de você, suba. Aí ele virou para mim e fez, eu não consigo. Aí eu falei, por que? Ele disse, eu não consigo sair daqui. Eu disse, de verdade, Sacha, de coração, eu estou sendo sincera com você. Eu quero viver esse reality aqui com você. Porque até então, tanto os carinhos, como os olhares, as brincadeiras, eram recíprocas. Uma hora ele falava uma coisa, a indecisão dele era constantemente. Uma hora ele falava uma coisa, outra hora ele falava outra coisa para as amigas dele. Para mim, ele falava outra coisa totalmente diferente. Então, tipo assim, eu dei a abertura para ele escolher, entre ficar lá embaixo e ele subir. E ele escolheu ficar. Não tem essa de ficar por pena. Ele queria ficar. Então, eu acho que eu sou mulher o suficiente para dizer assim, eu investi, porque sim, era recíproco. Sim, eu sou mulher, independente, pago as minhas contas, sou solteira. Queria ficar com ele, mas ele me deu, e ele me deu a abertura para isso. E quando eu falei para ele, eu disse, Sacha, eu quero viver esse reality aqui com você. Ele virou para mim e falou, ele estava frente a frente e falou, eu também quero viver esse reality com você. E aí foi quando veio o beijo. Sim. Então, tipo assim. Você se sentiu usada pelo Sacha? Eu me senti um pouco usada, porque ele falava uma coisa para mim, dizia que não queria, depois voltava atrás, aí pelas costas falava que estava incomodado com as minhas investidas, que estava incomodado com as brincadeiras, pessoas que nunca tinham me dado esperança, coisa que não é verdade, sabe? E como eu falei, eu tenho as minhas amigas, e pessoas que conviveram comigo lá dentro, que podem confirmar isso. Então, tudo que é gravado 24 horas, nem sempre é mostrado tudo. Na edição, não dá para passar tudo, né? Não dá para passar tudo. Aliás, então vamos ver alguns vídeos. Vamos. Já vou pedir para o Léo separar para a gente, porque o tema polêmico daquela história do será que a Larissa está assediando o Sacha ou não, surgiu depois que o Sacha, em uma conversa com a Júlia, fala que estava desconfortável com a sua atitude, a sua postura dentro do programa. Vamos assistir esse vídeo, Léozinho, do Sacha falando que estava desconfortável, e você pode esclarecer para a gente a sua opinião vendo o Sacha falar isso. Vamos acompanhar. Pô, estou super desconfortável. Desde que começou. Por que você estava desconfortável com isso? Pô, estou super desconfortável. Desde que começou. E aí, Larissa, fica claro, né? A Júlia pergunta, você está desconfortável, amigo? E ele fala, estou super desconfortável desde que começou. Esse vídeo, inclusive, você pode ver que tem a música de fundo, porque é o vídeo que vai para a edição. E ali, muita gente se dividiu. Se o Sacha, coitadinho do Sacha, estava sofrendo alguma coisa, da pobre e da Larissa, ou se você realmente estava passando os limites e alguma coisa dessa forma aconteceu. Então, o que você sente assistindo o Sacha falar que estava desconfortável com as suas investidas? Então, eu que fico desconfortável com essa situação, né? Porque, como eu falei, em nenhum momento eu acediei o Sacha. Muito pelo contrário. Teve uma outra situação quando nós estávamos na cozinha e a gente estava brincando, e a gente estava brincando, inclusive. Aí, eu perguntei, vai entrar na brincadeira, Sacha? Aí, ele fez, não sei. Aí, eu disse, pô, eu esperava que você falasse que fosse entrar na brincadeira, porque, realmente, a gente começou com a brincadeira. Aí, ele fez, não, não, eu vou entrar na brincadeira. Não sei se isso foi mostrado aqui fora também. Como eu falei, não dá para mostrar tudo nos edits à noite. Então, tipo assim, se ele estivesse realmente desconfortável com as brincadeiras, se ele não quisesse realmente receber o meu carinho, que, muitas vezes, eu estava na casa da árvore sozinha, ele ia lá ao meu encontro, deitava lá comigo e ficava dormindo lá do meu lado, sabe? Acordava, pedia para eu fazer cafuné nele. Gente, o cara vê que a mulher tem sentimento por ele, assim, um carinho por ele, né? E sabe que, querendo ou não, ela tem ali a esperança de, realmente, os dois se darem certo, se acertarem, porque meu carinho por ele era um carinho verdadeiro, era um carinho genuíno, não era um carinho mal intencionado. E aí, para mim, ele pegar e falar que nunca deu esperança, que nunca deu cabimento, que sempre falou, não, me desculpa, mas eu não concordo, sabe? E aí, eu te pergunto uma coisa, você achou que foi canalice dele falar essa palavra desconfortável, que estava desconfortável com as suas investidas? Porque, óbvio que um programa com exibição nacional, isso ia repercutir aqui fora, e o pessoal ia falar sobre isso. Ele sabe bem onde ele está. Sim. É alguma coisa sobre o caráter dele? Você se decepcionou demais, porque você mesma que diz tudo no passado, né? Eu tinha um carinho, eu gostava dele, tudo no passado. Acabou mesmo? Você acha que ele foi canalha contigo? Então, Caio, eu não posso opinar sobre o caráter de outra pessoa, assim, tão fortemente. Eu acho que cada um sabe das suas atitudes, do comportamento que tem. eu posso falar por mim, sabe? Eu sempre fui muito sincera com o Sacha, do início ao fim. Sempre respeitei muito ele, sempre demonstrei muito carinho por ele. Tanto é que, quando ele ficou doente, dentro da casa, teve um dia que ele estava sentindo que estava com febre. Eu fiquei do lado dele, que foi justamente, eu acho que foi um dia depois dele ser apontado por todo mundo. Eu estava do lado dele o tempo inteiro cuidando dele, fiz chocolate quente para ele. Então, se ele foi canalha ou não, só ele pode responder isso, né? Mas a imagem que ele passou é como se ele quisesse me queimar aqui fora. Porque ele já tinha comentado com o Sidney que eu era queimada. Isso foi uma das coisas que me doeu muito ouvir de uma pessoa no qual eu tinha tanto carinho que nunca, tipo assim, o que eu falava dele que era em relação a jogo, que inclusive eu chegava nele e falava com ele. Tudo que eu conversava com as minhas amigas em relação ao jogo do Sacha, eu fui transparente com ele. Também cheguei nele e falei, olha, Sacha, eu estou vendo o que está acontecendo nessa situação, as pessoas estão lhe apontando. eu sinceramente acho que você está sendo um pouco egocêntrico. Eu conversei com ele. Em todos os momentos, eu tentei alertar ele para o bem dele. Eu cheguei nele e falei, Sacha, não tenta aconselhar as pessoas porque isso está se voltando contra você.